É com imensa alegria que a gente começa mais uma semana agradecendo sempre, né? Para a gente poder continuar fazendo aquilo que a gente gosta, com leveza na alma e no coração, acima de tudo, começando a nossa vitrine Aprenda e Faça. E hoje com lindas aulas para vocês, ambas de pintura, uma na tela e uma no tecido. Olha, o Evandro Schiavone é um prazer recebê-lo, né? Porque ele é um artista super renomado e hoje ele vai trazer uma técnica de pintura do mar. Na verdade, essas ondinhas, está linda a tela dele, ele vai ensinar como que a gente pode reproduzir essas ondas. Olha que espetáculo! Sempre na Mega ele faz umas exposições naqueles corredores, é um fenômeno lindo, maravilhoso. E eu começo com um cara que eu não vi há um tempão e eu morro de saudade de você, porque você me abandonou já tem um bocado de tempo. Pois é. Marco Venturelli, muito bem-vindo. Ah, eu que agradeço, Fih. Está aqui, que prazer, Danado, você sabe disso. Te amo. Amém. Cheiroso. E eu a você. E olha, eu passei perfume só de manhã, esse é bom então. Nossa, nada de vencido, está inteiro ainda. Que beleza. Gente, com ele é uma pintura numa toalha. É um trabalho fácil para a gente fazer. Toalhas de extrema qualidade, estão realcendo ainda mais a pintura da nossa Dele, tá? Que é uma baita de uma parceira aqui do programa. E todos os outros são trabalhos seus, né, Marco? São. É tudo simples. Foi bem na correria, bem na pressa. Eu consegui fazer um apanhado lá. Tem um pouquinho de cada estilo aí, um pouquinho mais de rosas que a turma adora, né? Adora. Marco, você pinta em tecido, você pinta em outras superfícies? Madeira, porcelana. Eu pinto madeira, eu pinto gesso, eu pinto de tudo. Daqui a pouco você vai pintar a tela junto com o Schiavone. Mas eu fui professor de tela há muito tempo. Você foi professor de tela? Eu parei quando eu entrei naquele Lex. Aí eu peguei o artesanato de vez. É mesmo? Eu que dei aula pra ele mesmo. É isso, Evandro? Mentira. Ai, continua sempre com aquele humor lá no alto. Precisa. Vamos lá começar. Vamos lá. Ó, é super simples pra todo mundo fazer, tá? A gente faz um moldezinho aqui. Existe extensio de círculo, mas você pode fazer em casa um moldezinho se você não tiver. Qualquer copo, isso daqui é um copo, tá? Você risca um círculo aqui, corta num papel cartão qualquer. E a gente vai fazer um trabalhinho bacana. Você quer ver como é que é? Quer. Vou te explicar. É aqui, ó. A gente pega tinta branca. A maior dúvida das pessoas é assim. Como é que a gente faz pra pintar o tecido de cor forte com tinta de tecido e aparecer a cor? Olha, precisa passar num pouquinho de branco, tá? Tá. Deixa eu ver se tá bem posicionado aqui. Joinha. Então, a gente vem com um pincel grande, olha. E passa um pouquinho de branco aqui. Não precisa nem ficar totalmente branco. A gente só precisa derrubar essa cor que tá aqui. Tá? Passa um pouquinho de branco. O branco dá, forma uma base, né? É. Ele clareia, ele derruba o tom vermelho, né? Eu vou marcar aqui, mas eu vou me fixar na primeira, principalmente na de cima. Tem gente que, além do branco, também usa umas cores meio metalizadas, né? É, a gente vai usar. Ah, é? Mas a cor metalizada, ela cobre, mas ela dá transparência. Aham. Então, nesse caso aqui, como eu quero que o metalizado apareça a cor original, então a gente precisa passar um pouquinho de branco. Tá? Você pode ver que aqui, ó, onde ela tá por baixo, eu nem passei, eu nem cheguei até lá, eu deixei um pouquinho. Aham. Tá? Porque aqui vai entrar um escuro, então não tem problema nenhum. Aí a gente volta aqui e agora a gente entra com as cores metálicas, tá? Branco metálico. Já pego um pouquinho. Nem lavei meu pincel, eu só tirei o excesso de tinta. Venho aqui no lugar bonitinho. Quem se sentir insegura pode prender com um pedacinho de fita crepe, tá? E eu passo aqui o meu branco metálico. Sem medo de ser feliz, tá? Porque pintar é divertimento, é um relaxamento, é terapia. E esse desenho que você trouxe, bem tranquilo, adorei. É super gostoso de fazer e fica muito bonitinho. Dá pra você fazer um barrado de... Essa linha de toalhas da Deller é a multi-arte, né? Porque eles têm várias coleções. Essa é a multi-arte, tem a artesanália, a soft art, tudo é pra pintura ou bordada. Multi-arte, artesanália, soft art. Soft art é aquela que tem aquele barrado bonito. Aqui, ó, essa cor de rosa ali em cima. Essa é a soft? É. E essa veludada de baixo é a artesanália. Essa aqui é a artesanália, tá? Aqui. Menina, isso daí é fazer e vender. É? Impressionante. O pessoal, quando vê a toalha... Porque tem beleza e a qualidade da toalha, né? Ela é muito boa, enxuga de verdade, né? O lado, a veludada, enxuga. Isso que a minha mulher fala. O lado, a veludada, enxuga. O lado, a veludada, enxuga. Bom, voltando aqui. Agora a gente vai vir aqui... Branco metálico. Branco metálico. Agora, azul metálico. Azul metálico. Tá? Eu vou falando e vou trabalhando, tá? No caso, isso porque é natal ou porque é tinta metálica? Quando a gente tem um tecido de uma cor mais forte, tem que ser a tinta metálica? É, em roupa preta, por exemplo, camiseta pintada tá voltando com tudo. Lá fora tá com tudo. E aí a tinta metálica? Você precisa ver pintada com tinta metálica. Fica lindo, né? Nossa, se Deus quiser, a gente vai fazer aqui. Oba! Ó, vamos jogando um azulzinho aqui em volta, ó. E entrando pra dentro, tá? O formato aqui é redondo, então meu pincel, ele vem redondo também. Prontinho, agora eu já vou mudar pra gente seguir, eu vou ficar só nessa daqui, tá? Pra gente poder ir um pouquinho mais rápido. Aí, você vai pegar um estêncil, qualquer estêncil que você tiver em casa, ou floral, ou de arabesco, aí é do seu gosto. E você vai pegar um outro pincel, claro, e a tinta metálica ouro, tá? E você vai passar, agora é aquilo, minhas alunas morrem de rir que eu falo, generosamente, mas não exageradamente. É. Tá? O suficiente pra cobrir bem, mas tomando cuidado pra... Sim, exagero é difícil, né? Não borrar tudo, tá? Olha, é batidinha. Quando a gente trabalha no estêncil, a gente quer a cor firme, a cor bem forte, a gente vem e trabalha batendo o estêncil. Quando a gente quer uma pintura bem suave, a gente gira o pincel no estêncil, tá? Aí, eu estou sendo generoso, mas quando eu pego a tinta no pincel, aí eu tô com... Exagero. É. É isso? É. Precisa tomar cuidado pra não passar demais. Olha, eu vou colocar um pouquinho aqui e já vou prosseguir por conta do nosso tempo, tá? Tá legal. Olha lá, o ideal era colocar mais um pouquinho pra ele poder aparecer mais. Tô por aí, né? E agora a gente vem com o Dimensional Ouro, que faz aquela gracinha bacana, né? A gente contorna todo o nosso estêncil, ó. Show, Marcão! Tá? Contorna tudo bacaninha. Aí as pessoas falam, ah, eu aperto, sai grosso. Dá uma testadinha nisso, treina um pouquinho. É treino, né? É treino. Aqui em volta a gente vem, a gente faz todo pontilhadinho pra parecer um bordadinho, ó. Tudo muito delicado. Sem exagero também. O exagero, ele é ruim, porque além de ele sacar o trabalho, você gasta bastante tinta sem precisar. Aham. Agora eu vou fazer um negócio aqui. Olha que delícia. O nosso movimento de mão natural é esse aqui. Ele nunca é reto, tá? Ele sempre tem essa curva, esse jogo. Então a gente aproveita esse jogo e vem cruzando aqui. E vem cruzando aqui como se fosse um monte de festão, tá? E aqui a gente coloca umas gotinhas assim, ó. Você pode ver no trabalho lá pronto, como fica bonito tudo isso daqui feito. A gente fazendo aqui agora parece estranho, mas quando vê tudo feito ele fica bem delicado e fica bonito. E o dimensional ouro aqui, nesse caso, ele dá aquela ideia daquele bordado com fio dourado feito à máquina. Mas o Marcão, parece isso aqui, parece mesmo bordado. Que coisa incrível, não? E aqui dentro, além de fazer o contorno, aqui, porque você pintou com uma tinta azul, né? Metalizada. Tá vendo aqui no monitor o meu dedo? Aqui, que cor que é essa? Olha pelo monitor, ó. É o dourado. É o dourado. Ele tá aqui secando, ó. Ah, ele tá secando, que quando ele seca ele aparece mais. Quando ele seca ele aparece mais. O ideal é a pessoa passar um pouquinho mais. Mas aqui a gente tá brigando com o tempo. Você fica olhando aquele menino ali dentro do tempo, mas tem dois minutos, você gabe isso dele? Ele tá bravo. Eu dei uma informação pra ele, ele ficou chateado. Mas dá pra deitar e rolar aqui, então. Olha, aqui em cima é super fácil, gente. Tá? A pessoa fala, ah, eu não sei fazer isso. Pelo amor de Deus, gente. Olha, meia bolinha. Pois meia bolinha, já pode ficar feliz. Tá? Porque é isso aí. Meia bolinha lima, pinceladinha dourada junto. Dá uma brincadinha. E já volta no douradinho. E aqui a gente faz... Vamos pendurar essa bola, porque bola não flutua, tá, gente? Sim. E vem fazendo todo o bordadinho aqui. E pronto. É super simples. Você já imaginou um barrado de toalha? Sensacional. Lindo demais. Você é um cara, né? Marco Venturelli, maravilhoso, gente. Tá? É finalizar e pronto. Olha, o Gabriel... É Gabriel. É Gabriel. Eu tenho um Gabriel em casa. Você tem um Gabriel? Isso. Oxe. E abafa. É isso. Deu pra entender direitinho? Não é simples, né? Mas é lindo, né? E dá pra ligar pra fazer pra cunhada. Você tem que dar presente pra cunhada. Pelo amor de Deus. E depois eu te conto por quê. Abafa. Ó, meus amores. Essas toalhas, essa coleção pra vocês criarem os artesanatos de vocês, pintarem, bordarem também, é da Deller, que é uma parceira linda nossa. Então eu vou passar um 0800 pra mais detalhes e informações. Acesse um site pra vocês conhecerem não só as toalhas, viu, gente? Os panos de copa, a linha de cama, mesa e banho. Mas eles têm uma linha específica pra você fazer artesanato. Altíssima qualidade. Essa rosa que tá aparecendo, deixa eu ver. Qual foi, João? Essa aqui? Essa aqui qual que é mesmo? Artesanale. Essa é artesanale? Gente, mas é o aveludado que seca. E aquelas duas ali são a Soft Art. A Soft Art. A Soft Art. Que seca. Ó o trabalho deles, gente, nas toalhas. E essa linha aqui é a Alpes. A linha Alpes. O Dargan trouxe outro dia. E a sua hoje é a Multi Art. É a Multi Art 3. Então eu peço pra vocês seguirem nas redes sociais, tá? Arroba Deller Texto. Arroba Deller Texto. É um Deller que a gente põe com O, né? Porque é alemão, mas a gente fala Deller, tá? Eu vou passar também um telefone. Tem um site, que é o Deller.com.br. O site é impecável. Se que gosta de um bom lençol, vai lá também. E tem um 0800-643... É isso? 3? É. 8800. Olha a idade que não faz, ó. 0800-643-8800. Porque eles têm o maior carinho em atender as ligações de vocês, tirarem dúvidas. A central de atendimento, o Marcelo sempre fala aqui, é algo fantástico. Deller, vocês moram aqui, sou mega fã. E hoje me trouxeram esse presente, que é o Marco Venturelli. O seu Instagram? É Marco Venturelli Oficial. Marco com dois Cs. Marco com dois Cs, Venturelli com dois Ls. Oficial, tudo junto. Você volta? Eu volto. Ai, que saudades que eu tava do C. Com dente ou sem dente, eu volto. Se Deus quiser. Gente, ele é uma piada. É de se matar de rir com ele. Mais um outro meninão lindo. No intervalo comercial, depois tem o Evandro Schiavone, técnica de pintura do mar. Na tela, até já. De volta com esse talento, que é o Evandro Schiavone. Tão feliz que você tá aqui. Eu peguei ele na Mega, no corredor. Eu e a Carol, falei, Carol, se você conhecer esse menino, que ele é acima da média, não foi? Foi. Falei, você vai no programa? Ele falou, vou. E combinamos. Que bom. E estamos aqui. Obrigadasso pelo convite. A gente que agradece. Olha que espetáculo. Aqui a gente tem uma tela pintada por ele. Mas quem entrar no Instagram vai ver as obras de arte que ele faz. É um estilo surrealismo, né? Exato. Eu falo que ele é um estilo Salvador Dalí, não é não? É. É isso, né? É a versão brasileira da coisa. Impressionante. Como não dá pra gente pintar toda a tela, ele falou, Cláudio, eu vou separar esse efeito das ondas, o efeito do mar. Exatamente. Então, como a pintura em ateliê, ela tem um processo mais demorado, né? Sim. Mais complexo de fazer e tal. Dado o tempo que a gente tem, eu peguei um recorte, um pedaço, e tem muita gente que pinta que acompanha a gente, né? É. Então, eu vou dar uma dica do truque pra fazer esse movimento da água, esse movimento da onda. Nossa, porque a gente bate o olho, eu tô me vendo no mar, boiando ali, navegando total. Ó, espetáculo. É isso, é isso, é isso. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos. Pincéis Castelo, muito obrigada, viu? Sérgio, um beijo pra você por trazer o Evandro hoje aqui. Grande, Sérgio. Obrigado mesmo. Obrigado, Pincéis Castelo. A gente vai começar com um pincel chato, grande, número 22, é o Flat, tá? Da Castelo. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma mancha inicial nessa tela aqui. Eu vou começar com azul ultramar. Vou dar um toquezinho de um verde, que é um verde azulado. Ele é o Veridian. O nacional, ele é o famoso verde esmeralda, tá? Tá. O que tem aqui na tampinha? Ah, tem um solvente teribentino. Teribentino. E aí, a gente vai vir pra cá, pra tela. E a gente vai fazer uma mancha. Então, o solvente vai deixar a tinta com esse meio tom, tá? Uhum. Enquanto a tinta vai dando aqui uma secadinha, eu vou trocar de pincel e eu vou aqui pra um pincel, que é o Filbert. Ele tem essa, ele tem essa forma arredondada. Filbert. Isso. E ele vai fazer... Agora, esquece o solvente, tá? Vamos aqui pra tinta mais pura, porque eu preciso, eu preciso da profundidade do tom escuro pra poder causar aqui as sombras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é começar a fazer manchas. Essas manchas serão a parte sombreada das ondas, tá? Então, o movimento da minha mão aqui é imitando o movimento da onda do mar. Eu vou fazer um movimento... A partir do momento que eu toco o pincel na tela, eu desço e vou pra direita. E com essas manchas, eu vou modelando essas ondas. Eu não comecei com um desenho, como de costume, porque nesse efeito especificamente, a gente precisa de fluidez do movimento. O que acontece quando você faz um desenho prévio? Ele te limita àquela linha, né? Sim, não é o caso, né? Então, como aqui a intenção é o movimento, eu preciso deixar a minha mão solta pra eu conseguir esse resultado. Gente, eu tô do lado dele aqui, porque às vezes a gente tem uma... Quem tá em casa não consegue enxergar, como eu tô vendo aqui, mas... Espetacular, né? Vocês estão vendo as ondas já, gente? Os meninos todos, tá, né, Lê? É, demais, demais. Até o Venturelli ficou parado ali olhando, né, Marcão? Trocando figurinha entre os pintores. Tem uma dicasinha aqui que eu acho que é importante. A perspectiva, pra ficar mais convincente o desenho, é legal que as ondas de baixo sejam maiores, mais altas e mais largas. Conforme vai chegando perto do que a gente... A linha do horizonte, né? Onde o mar encontra com o céu, lá no fundo. A gente vai diminuindo a pincelada, fazendo ela mais curtinha, menos angulada. E isso vai dando o que a gente chama de perspectiva aérea. Ela vai... Ah, e também um pouco mais fraca, tá? Além de diminuir, ficar menos anguloso, também a gente deixa ela um pouquinho mais fraca. Porque é justamente o alcance da nossa visão, né? Se a gente estiver observando o mar na praia, a gente vai ver aquelas ondas maiores e lá no fundo elas vão sumindo. Exatamente isso, né? Você sabe que tem uma curiosidade com esse negócio do horizonte? Você sabe que o horizonte é o seu alcance de visão, né? É. Se você estiver no mar, de frente, na praia, pé na areia, de frente pro horizonte, a linha do horizonte onde o mar encontra com o céu, tá exatamente na altura do seu olho. Se você esticar a mão, com o dedo na altura do olho, você tampa o horizonte, o encontro do mar e do céu. Mas aí, se você subir num prédio de 20 andares e olhar pro mar de novo, a linha do horizonte acompanha você e ela continua na altura do seu olho. Você ganha alcance e ela continua na altura do seu olho. Então, é a perspectiva de quem... o olho de quem vê, né? Eu vou trocar de pincel aqui de novo. Eu vou continuar com a mesma... Eu vou continuar com a mesma linha ainda, o Filbert, aquele pincel arredondado. Eu vou trocar porque agora eu vou começar a colocar luz, tá? Então, eu vou deixar... eu vou tendenciar agora mais pro verde. O branco vai entrar em ação, branco titânio, tá? Até agora a gente não tinha usado branco. Tudo que tá mais claro na pintura foi com... com solvente, tá? Com solvente, né? Agora vai começar a luz e agora o branco entra em cena. Tinta óleo, obviamente, né? Tinta óleo, tinta óleo. Então, vamos começar por a luz? Vamos. Pessoal, olha lá. Então, o lado... o lado contrário... Então, a gente tem aqui... a gente fez a marcação das sombras, né? E sobrou as áreas claras. A gente vai realçar, retocar essas luzes que a gente já deixou. Então, eu vou vir aqui... Vou fazer o contrário, é o lado de trás dessa onda, tá? Nossa, que lindo de ver, né, gente? A mão tende a fazer o movimento da água, tá? Essa parte aqui é o topo. O topo da onda, ela é o pico, a parte mais alta. Tanto na sombra quanto na luz, o gesto desce, tá? Toca ao topo e desce. Olha lá. Vai todo mundo querer dar um tibum no mar hoje. Embora na praia, né? A gente começa com meio tom. Sempre. Não abusa da luz. E aí, vai acrescentando conforme o olho pedir, tá? O branco é o último recurso. Depois dele, não tem mais o que fazer. Então, a gente vai... É uma escada. A gente vai degrau a degrau, deixando o tom cada vez mais claro. Até a gente chegar na luz que a gente precisa e quer. Você dá aulas, Evandro? Dou. Segunda-feira é dia de aula. Lá em Salta, onde você mora? É. É em Itu, do lado. Tem uma galeria que eu sou parceiro lá. É galeria e ateliê, né? Então, as aulas acontecem lá. Eu produzo a semana toda. E apenas a segunda-feira é pra aula. Então, o dia da aula, Claudinha, fica um dia festivo, sabe? Que eu passo o resto da semana sozinho produzindo. E aí, no dia de aula, o dia de encontrar gente, o dia de conversar, é uma festa. É de emocionar, né? Ver ele pintando, assim, um espetáculo mesmo. Quem te ensinou, Evandro, a pintar? Achei que a gente tá com o tempo já curtinho, né? Você é autodidata? Eu sou autodidata no sentido, assim, de curso acadêmico, Claudinha. Mas, na verdade, eu estudei muito em ateliês particulares, sabe? Então, artistas que eu gosto do trabalho e fui aprendendo muito com eles. Um efeito que me interessa, eu vou lá e pego e dou um jeito de lapidar pra encaixar no meu trabalho. Bom, acho que é por aí. Um escândalo, hein? Venturelli, Venturelli tá ali, não foi embora, não. Tá parado com a sacolinha dele lá, só observando. O que a gente vai fazer? Aplaudir, né? Talento brasileiríssimo. Ó, meu Deus, que coisa. Emociona. Obrigado, gente. Ô, Pincéis Castelo, já falei que eu amo vocês. Mais ainda. Outro dia foi com a Nani, lembra, gente? A Nani Artes, que fez o meu João, meu cão. Como vocês são bons, não? Só fera vindo aqui, né? O que as artes não fazem com a gente? Emocionam. A gente vê a alma de vocês. É demais. Olha, Pincéis Castelo, pra todas as superfícies, com preço espetacular. Mas coloca espetacular nisso. A venda na vitrine do artesanato. Eles já eram muito bons. Recentemente passaram por uma remodelagem. O que já era bom, ficou melhor ainda. Esse aqui, no caso, é o pincel angular. O cabo é perfeito, as cerdas, tudo. Você usa essa linha? Ou é outra? Essa? Essa é a linha de pintura em tela, né? Em tela, né? Espetáculo. Aí, aqui, a gente separou algumas linhas, gente. Porque não dá tempo de mostrar todas pra vocês. Essa é uma linha de pintura em aquarela. Olha que bacana. Tem uma de confeitaria também, que é perfeita. Tem pra madeira, pra tecido, pra gesso, pra tudo. E aqui, ó, falei do gesso, ó. Aliás, outro dia, a nossa maquiadora usou um dos pincéis pra fazer maquiagem. Ele é tão macio que, ó, substituiu maravilhosamente bem. Tem a linha escolar, a linha artística. Então, vamos fazer o seguinte. Entre em contato com a equipe de vendas da nossa vitrine do artesanato, pra que vocês possam fazer uma compra bem bacana. Como é que eu compro? QR Code é só apontar o celular. Via WhatsApp também, que é 119-6633-5510. Ligando no 0800-380-2000. É uma ligação gratuita, viu? E a nossa central de atendimento, tem maior paciência, tem maior carinho te atender. Entre no site vitrinedoartesanato.com.br e coloca lá Pincéis Castelo. E, pensa que eu esqueci? Compra-se esse mês a partir de R$199,90. Não paga o frete, economia boa. E leva esta sacola que cabe ao mundo, ó. Vitrine, aprenda e faz. É um carinho pra vocês. Mas é tanta linha bacana da Castelo, né? Que bacana. E trazendo hoje esse fenômeno que é o Evandro. Olha, gente, eu sigo ele no Instagram. É cada tela que ele faz, você fala, nossa. Você começa a bater o olho, tenta interpretar. Mas isso é bem o que o surrealismo faz, né? Sim. O surrealismo tem essa coisa da... Muitos elementos, a brincadeira com o signo, né? Você pode ler, interpretar, reinterpretar. É muito legal. Evandro Schiavone, S-Mudo, gente. S-C-H-I-A-V-O-N-E. Schiavone, Evandro Schiavone. Um prazer. Foi um presente te receber. Tudo bem. Muito obrigada. Gente, uma semana cheia de luz pra vocês. Muito obrigada. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto